Ainda as notícias sobre trânsito, um carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Esse acidente aconteceu em Cacique Doble. O condutor de um automóvel modelo Ford Fusil perdeu o controle do veículo que saiu da pista e se chocou contra uma árvore. Esse acidente aconteceu na madrugada de domingo. O local do acidente é na RS 343 entre Cacique Doble e Sananduva, próximo ao acesso à comunidade de Caciquinho. De acordo com os bombeiros voluntários do município, o motorista estava sozinho e sofreu apenas o ferimento no braço. Um guincho precisou ser chamado ao local para auxiliar na retirada do veículo, que ficou em uma ribanceira distante cerca de 15 metros da pista. No mesmo local, outro veículo já havia se envolvido em um acidente na noite da última sexta-feira, onde também não ficaram feridos.